Andar de moto é bom mas não se esqueça do repente Transcrição e Legendas Pedro Negri Também tem essa interação extracurricular com crianças de outras comunidades que trazem ideias diferentes, eles gostam de participar. Nós acreditamos que as crianças são grandes multiplicadoras de ideias, né? E investimos na criança porque acreditamos que a criança, como sendo um futuro condutor, terão já desde cedo essa conscientização, serão mais sensibilizadas com respeito à questão do trânsito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri